Você sabia? A flor de São João, o cipó de São João, é uma trepadeira que ocorre espontaneamente no Brasil. Devido à floração ocorrer de junho a setembro, é muito usada na decoração de festas juninas, e por este motivo o nome popular, flor de São João. Costuma ocorrer em locais abertos e devido às flores, normalmente de coloração alaranjada e raramente amarelada, é usada também como planta ornamental em muros e cercas. A sua multiplicação é feita por meio do plantio de sementes ou de estacas.